Crianças, sejam bem-vindos a mais uma aula do Rio Educa na TV. Eu sou a professora Marília Paulucci. Eu sou uma mulher com cabelo longo, liso e castanho escuro. Eu estou usando uma blusa preta, calça jeans, óculos. Estou de pé em um cenário com objetos coloridos. Na aula de hoje, nós vamos resolver alguns probleminhas matemáticos usando a multiplicação. Bom, crianças, vocês sabiam que em 2022 acontece mais uma Copa do Mundo? A Copa do Mundo é uma competição de futebol que acontece a cada quatro anos. Diversos países disputam a Copa do Mundo em busca do título de campeão mundial de futebol. E vocês sabiam que o Brasil é pentacampeão? Pois é, a seleção brasileira de futebol já venceu a Copa do Mundo por cinco vezes. Por isso, o Brasil é pentacampeão. A seleção brasileira multiplicou a vitória por cinco. Viram só? A multiplicação está presente em várias situações do nosso dia a dia. Até mesmo na Copa do Mundo. E por falar nisso, eu trouxe para vocês um álbum de figurinhas da Copa do Mundo, Rio Educa. O meu álbum tem quatro páginas, olha só. Uma, duas, três, quatro. Quatro páginas. E em cada página eu colei seis figurinhas. Ao todo, quantas figurinhas eu colei nesse álbum? Bom, para saber a resposta, nós vamos usar a multiplicação. Nós vamos escrever o cálculo usando a multiplicação. Então, vamos lá. Bom, o meu álbum tem quatro páginas. E em cada página eu colei seis figurinhas. Então, o número seis, ele foi repetido quatro vezes. Por falar em vezes, agora nós vamos escrever o sinal da multiplicação, que nós chamamos de vezes. Olha só, o sinal da multiplicação, na verdade, é um símbolo que é bem semelhante à letra X. Então, quatro vezes seis. Agora, nós vamos descobrir o resultado. Na multiplicação, o resultado é chamado de produto. E para descobrir o produto dessa multiplicação, nós vamos somar o número seis quatro vezes. Vai ficar assim, ó. Seis mais. Seis mais. Seis mais. Seis. Seis, percebam que a multiplicação é a soma de parcelas iguais, a soma de quantidades iguais. E nesse caso, nós somamos o número seis quatro vezes. Então, vamos lá. Eu vou fazer esse cálculo de cabeça. Mas nós podemos usar os nossos dedos, podemos usar rabiscos. Enfim, use o recurso que for mais fácil para você. Seis mais seis é igual a doze. Doze mais seis é igual a dezoito. E dezoito mais seis é igual a vinte e quatro. Então, já sabemos o resultado dessa multiplicação. Vinte e quatro. Mas agora, nós vamos aprender a armar a nossa conta. Na multiplicação, nós temos o multiplicador e o multiplicando. Mas calma, vai ficar mais fácil de entender. O multiplicador indica quantas vezes o número será repetido. Ou seja, quantas vezes o número será multiplicado. E o multiplicando, ele é o número que é multiplicado, que é repetido. Então, para armar a conta, o multiplicador vai ficar embaixo. O multiplicando vai ficar em cima. Nós vamos fazer aquele risquinho e o sinal. Nós já sabemos o resultado. Quatro vezes seis é igual a vinte e quatro. Prontinho. Agora, já sabemos quantas figurinhas eu colhei no meu álbum. Mas vamos conferir? Vamos ver se realmente eu colhei vinte e quatro figurinhas? Vamos lá. Vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro. Então, está certinho. E vocês reconheceram esses personagens? São os personagens do Rio Educa. Bom, agora nós vamos continuar multiplicando. Nós vamos resolver mais alguns probleminhas de multiplicação. Vamos acompanhar na telinha. Cada partida de futebol é jogada por dois times formados por onze jogadores cada um. Ao todo, uma partida de futebol tem quantos jogadores? Bom, crianças. Então, durante uma partida de futebol, nós temos dois times. Cada time é formado por onze jogadores, incluindo o goleiro. Então, o número onze será repetido duas vezes. Olha só, eu estou armando aqui a nossa conta. Aqui em cima nós temos dois números. Então, nós vamos começar multiplicando a unidade e depois a dezena. Então, vamos lá. Duas vezes um. Um repetido duas vezes. Olha só. Um, um, dois. Dois vezes um é igual a dois. Agora, vamos multiplicar a dezena, que também é o número um. Então, duas vezes um, já sabemos que é o número dois. Então, ao todo, em uma partida de futebol, nós temos vinte e dois jogadores. Vamos resolver mais um probleminha. Lorena jogou três partidas de futebol. Em cada partida, ela fez cinco gols. Quantos gols Lorena fez ao todo? Então, a Lorena jogou três partidas de futebol. Em cada uma, ela fez cinco gols. A Lorena é uma artilheira. Então, três vezes cinco é igual ao número cinco repetido três vezes. Vai ficar assim, ó. Cinco mais cinco é igual a dez, mais cinco, que é igual a quinze. Então, ao todo, a Lorena fez quinze gols. Bom, crianças, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Beijos. Tchau.